A Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, CGRJ, retificou o concurso público a fim de contratar 10 profissionais para o cargo efetivo de auditor do Estado. De acordo com o documento, foi alterada a distribuição das vagas e o item que trata sobre os critérios de avaliação da prova discursiva. Como forma de classificar os inscritos será aplicada a prova objetiva, de conhecimentos gerais e específicos e prova discursiva.